WP está na área com mais uma gameplay para vocês. Se gostar do vídeo já deixa o like, compartilha e eu estarei narrando mais um jogo para vocês. Não assistiu o jogo entre Real Madrid e Barcelona narrado por mim? Vou deixar no Icard. E já vamos começando aí com o time do Bayern de Bonique em jogo já no ataque. O time do Bórdoba do Sodot, mas sou eu, tá galera? E o time do Bayern de Bonique é o time do meu cunhado. Lá vem o Guerreiro. Achou lá na frente Milner. Milner vai tentando, jogador lento, tem um ralad para tocar. Davis conseguiu recuperar a bola para o time do Bayern de Bonique. Aí lá vem lá no contra-ataque com Sané. Sané tem Milner, tem Lewandowski para cruzar. Será que ele vai cruzar? Preferiu cruzar, achou ele! Gol do Bayern! Lewandowski não perdoou. Em cinco minutos de jogo, Sané cruzou, achou e é Pimba! E lá vem o Bayern de novo. Parece que o time do Borussia Dortmund se perdeu no primeiro gol. Sané, achou, Lewandowski roubou ali o time do Borussia Dortmund. Haaland, achou ali Milner. Vai no contra-ataque com o time do Borussia Dortmund. Agora com o Razad. Razad tentou o drible, conseguiu. Finalizou, chutou, mas a bola foi fraca demais. Aí lá vem Guerreiro. Guerreiro preferiu dar o drible ali, perdeu a bola. Hernandes já roubou o time do Bayern. O Bayern parte para o contra-ataque e rouba a bola ali o Brennett. Parece que alguém se machucou. Aí a Haaland deu, drible lindo, finalizou! Mas o time do Bayern recuperou a bola na defesa. E o Rorusson Dortmund já vem com o Guerreiro na finalização. E ainda a defesa do Manuel Noia. Davis roubou a bola o Guerreiro. O time do Borussia Dortmund está de peso ali na defesa do Bayern. E já tenta novamente o contra-ataque do time do Bayern de Munique. Kimmich, está o time quase todo do Bayern de Munique lá na frente. Goretzka está machucado, achou Lewandowski. Tentou o drible, tentou passar para o dois, não conseguiu. Lewandowski, no passe do Goretzka, vai tentar finalizar de longe. Rouba a bola o time do Borussia Dortmund. Agora é a vez do Dortmund lá na frente. Está o time todo do Borussia Dortmund. Wittgenau, Wittgenau não, Belagam. Achou, Marcos Reus, finalizou! Que finalização! Mais uma no Alnóia, está ali o paredão para defender. Vai partir para o cruzamento o time do Borussia Dortmund. Preferiu achar o Guerreiro, tentou o drible. Lewandowski estava ali na marcação. Lá vai para o contra-ataque do time do Bayern. Está três contra dois. O time do Borussia já se recompõe. Errou o passe ali. Kimmich, não tem ninguém para tocar. Roubaram a bola de novo o time do Borussia Dortmund. Brandet, achou o Ralland. Está sumido no jogo. Brandet tentou dar o drible. O time do Bayern já recupera. Está meio esquisito essa saída de bola do Bayern de Munique. Brandet, achou o Brandet. Brandet achou ali o Guerreiro. Pode abrir para finalizar. Defende o goleiro, mas não é o Noia. O time do Borussia Dortmund está com tudo. Depois de ter levado o gol, está marcando duro. E essa jogada de bola ensaiada não está dando certo. E o Bayern já recupera para o contra-ataque. Miller, lá na ponta. Tem o Goretzão para tocar e o Lewandowski. O Lewandowski não. Acho que é o Gnabry que é dali. Mas mesmo assim, tentou o drible. Perdeu. Será que a bola vai sair? Ele recupera. A bola sai para escanteio. Vai dar cartão para alguém ali? E é pênalti. E o juiz marcou pênalti perigosamente. A chance do segundo gol. Lewandowski vai finalizar. É a chance. Gol do Bayern. E o Bayern abre 2 a 0. E a comemoração do Lewandowski. Será que é o Vapo? Será que matou o jogo aí? Sei não, hein? O jogo está perigosamente para o bairro de Munique ganhar, hein? 2 a 0. O juiz marcou um pênalti ali. Perigoso. E vamos ver. Jogo que segue. Guerreiro. Belligan. Recebeu para Guerreiro de novo. Haaland. Breddit. Está sozinho. Agora o Haaland passou. Abriu para finalizar. Olha a chance do gol. Manuel Moya está lá no gol. O paredão. Olha a chance do escanteio para o time do Borussia Dortmund. Vai partir para o cruzamento lá na área. É quem está lá para cabecear. Gol do Dortmund. Ah, lá é o nome dele. De cabeça o time do Dortmund. Diminui. Agora o Bayern tem 2. O Dortmund tem 1. Vamos lá para o jogo. Miller está sozinho. Não tem ninguém para tocar. Apareceu ali o time do Borussia Dortmund na marcação pesada. Quer empatar o jogo. Quer virar. É clássico. Achar ali. Novamente o time do Borussia Dortmund. Royce. Pode abrir para finalizar. A chance do empate. Defende. Marmel Moya. E a chance do contra-ataque. Miller tentou dar o drible. Pedalou. Na marcação o time do Dortmund. De novo. Recuperou o Miller. Não tem ninguém para ele jogar. Levandor. Apareceu o Sané ali. Sané apareceu do nada. Fez uma mágica. Miller. Sané. Recebeu. Preferiu dar o toque. Segurou o Levandor. Levandorovski driblou. Sané passou. Roubou a bola. Milner. Aí o time do Borussia Dortmund errou o passe. Levandorovski tem um Sané. Linda. Bola no alto. É a chance do terceiro. Sané perdeu a bola. Tira essa balada aí, meu filho. Está tocando na defesa. É perigoso. Kimmich. Achou quem? Gnabry. Achou para Levandorovski. Se ele bate mais forte, era o terceiro, hein? Entregou a paçoca ali o time do Dortmund na defesa. Kimmich finalizou de longe. E o goleiro conseguiu defender. Mandou a bola lá na frente. Mandou para a torcida. E aí é apenas lateral para o time do Bayern. De Bonique. W. Pedicas. Está na área. Aí lá vem Levandorovski. Gnabry. Kimmich. Tocou a bola para Miller. Miller achou Brandit. Brandit achou Rala. Rala achou Guerreiro. Guerreiro preferiu dar o drible. Ótimo jogador. Achou Rala lá embaixo. Brandit tem o jogador do Royce para jogar. Não preferiu porque estava impedido. Achou Rala de novo. Será que dá o drible para finalizar? É a chance do segundo gol do empate. Gol do empate. Rala de empate o jogo. Deixa o Borussia Dortmund novamente no empate. Agora o Bayern tem dois. Rala de com o Dortmund. Também tem dois. W. P. Está na área. Havaianas. Todo mundo usa. Recuso imitações. Lá vem o time do Borussia Dortmund com o Macroles. Finalizou. E o goleiro defendeu o Marlon Elnóia. Ali tocou a bola. No escanteio. Jogada ensaiada. Não está dando certo essa jogada ensaiada. Preferiu lá atrás. Scrooge. Achou o time do Borussia Dortmund. Um contra-ataque rápido ali. Já vem o Barcelona. Guinabre. Recebeu. Do Lewandowski. É falta. Levantou rapidinho o Lewandowski. Está passando. Pode achar o Lewandowski. Não mandou a bola longa para ele. O goleiro defendeu. E já vai tentar partir o contra-ataque. Será que vamos ter acréscimo? Mandou a bola longa ali. Entregou na paçoca. Sané. Achou. Miller. Gol do Bayern. Miller. Entregaram a paçoca. Agora o Bayern tem três. O Dortmund tem dois. E já vai para o contra-ataque. Rallan. Lá vai roubando a bola de novo. Miller. E termina o primeiro tempo. Gostaram do vídeo? Já vai deixando o like. Compartilha. Se inscrevam. O jogo está lá. Está emocionante. Porém, eu acho que quem abrir dois de vantagem aí vai matar o jogo. Vamos lá. Segundo tempo. Achou o Rallan. Está sozinho. Preferiu dar o drible. Indo a jogada. Definiu. Definiu o drible. Tentou dar o corte. É a chance para bater para o gol. Não está sozinho. Tentou abrir. Devis na marcação. O Borossandotman estava sozinho. Não tinha jeito. Já partiu para o contra-ataque do time Dubai de Bonique. Sané. Achou ali o Lewandowski. Está no meio de campo. Kimmich. Erraram a chance de tocar a bola. Mas conseguiram recuperar. Aí tem Goretzsa. Achou o Lewandowski. Se dá o drible, pode abrir. Achou na marcação ali o Marcos Rúmels. Aí vem rapidinho o Belegan com o time do Dortmund. Haaland. Achou ali o Guerreiro. Guerreiro botou a bola para correr. É só abrir para o lado e chutar. Conseguiu dar o corte. Quem estava ali? Manuel Noia. E a bola sai para a lateral. Lá vamos o time do Bayern. Conseguiu recuperar na lateral. O juiz marcou vantagem. Goretzsa. Mandou linda a bola lá na frente para o Sané. O goleiro está saindo. Sané vai finalizar. Rouba a bola. Entregou a bola. Opa. Cuidado com essa bola aí, meu filho. Já tomou o terceiro gol. Entregado. Vamos lá. Schurz. Toda... Ali a Lambreta. Não conseguiu. O Bayern já recupera. Lewandowski. Na defesa do time do Borussia Dortmund. Já manda a bola lá na frente. Schurz. Linda a bola. Contra-ataque rápido com o Marcos Royce. É ele. Marcos Royce. Tem o Brent para tocar. É ele mesmo que recebeu. Doretzsa na interceptação. Rápido o time do Bayern. Já manda a bola longa. Sabe que o time do Borussia Dortmund está com falha na defesa. Está aberta. Marcos Royce. Tentou dar o drible. Espere alguém passar. Tentou o lindo drible. Mas fez bobeira. Já recupera o time do Kimmich. Mandou a bola lá na frente para o Lewandowski. Foi jogada errada. Mandou essa bola muito rápida. Mas o time do Real Madrid. O time do Bayern de Bonique já recupera. Sané. Hazard. Achou ali o Guerreiro. Preferiu não tocar para o Hallad. Lindo drible do Bellingham. Tem ali Hallad para tocar. Ele preferiu finalizar. E o Manoel Noia estava lá para segurar. Olha a bola longa. Lá vai o time do Bayern. Vai tentar se recuperar. Guinabre deixou a bola sair. WP. Está na área. Brahma. Recurso e imitações. Aí lá vai o contra-ataque do time do Bayern. Tem o Sané para fechar o jogo. Gol do Bayern. Sané é o nome dele. Agora o Bayern tem quatro. O Dortmund tem dois. Vai dificultar um pouco a vida do Borussia Dortmund. O time do Bayern de Bonique. Aí lá vem Max Rois. No clássico. Marcos Rois está correndo. Não tem ninguém na área. Hallad se apresentou agora. Vai tentar o drible. Preferiu tentar o drible. Mas não conseguiu. Na marcação o time do Bayern já manda a bola longa. Arriscou demais essa bola longa. Era só sair tocando. Mas está bom. Vamos lá. Marcos Rois tentou dar o drible. Brent está ali na área. Achou o Hallad. Hallad perdeu a roubada de bola. Lá vai o Goretz. Na roubada. Achou quem ali? Achou o Guinabre. Guinabre está o time todo do Bayern. Será que o Bayern consegue finalizar com mais um? Preferiu entregar a bola na Paçoca de novo. Ê Borussia Dortmund. Está tocando a bola demais nessa defesa. Mete o bagão lá na frente. Escanteio para o time do Bayern de Bonique. Cruzou. Quem está lá para receber? Recebeu o Hazard no contra-ataque. É a chance do Borussia Dortmund se redimir. É a chance de tentar diminuir a vantagem. O time do Bayern se recompôs. Todo demônio. Deu mole demais. Aí o Hazard achou o Hallad. Cadê o Guerreiro? Preferiu achar o Guerreiro. Não conseguiu. Belligan. Aí Sané na roubada de bola. Miller. É o contra-ataque rápido. Se botar no pé do Sané agora é gol. Se botar se não conseguiu. Sané perdeu a bola. E o time do Dortmund já se recupera na defesa. Linda bola. Ali na frente. Roubou. Rápido. Finalizou com o goleiro no gol. E o goleiro já estava voltando. Está muito difícil furar a defesa do Bayern de Bonique. Será que eles cansaram? Aí lá vem o time do Dortmund. Um toque de bola na defesa. Esse toque de bola é perigoso. Brandet. Hallad. Está ali o Belligan. Guerreiro passando lá em cima. Preferiu tocar para o Hallad. Será que vai finalizar? Mandou para o Guerreiro. Olha a chance. É, rapaz. Ele finalizou de direito. Se fosse na canhotinha. Sei não, hein. Acho que o Dortmund tinha diminuído. Aí lá vem o time do Bayern novamente. Tocando a bola na defesa. Vai administrando. Preferiu a bola longa que não dá certo. Brandet. Tem um Hallad lá para tocar. Guerreiro vai passando. Se apresentou. Não conseguiu. O time do Bayern já rouba a bola na defesa. Pode tentar matar o jogo agora que está o time quase todo do Borussia lá na frente. Guinabry. Se passar, a chance de aumentar a vantagem do gol é grande. Perderam a bola. Mas recuperaram de novo. Kimmich. Achou ali. É o jogador novo. Lewandowski. Tentou dar o passe longo. Ele não conseguiu. Tocou a bola no Lewandowski. É perigoso. Se abrir para chutar. É, olha o Goretzka. Achou Lewandowski. Gol do Bayern. Lewandowski. Fechou o caixão. Será que ele fechou o caixão, meu filho? Lindo o passe do Goretzka. Recebeu ali. Tranquilo o Lewandowski. No jogo de corpo conseguiu finalizar. Aí lá vem o Dortmund. Para tentar diminuir. Belegan. Achou. Erickan. Erickan não conseguiu. Foi o jogador que entrou. Não conseguiu administrar. Aí lá vem o Tomaseno. Achou o Goretzka. Errou o passe. Haaland. Tem um only come para tocar. Não preferiu. Preferiu dar o drible. Kimmich. Já no contra-ataque rápido do time do Bayern. Não pode dar mole para isso aí. Se tiver aberto, meu filho. Olha ele aí de novo. Lewandowski. O gol está aberto. Deu mole demais. É só meter a bomba, meu filho. Perdeu a chance. 85 minutos. Será que dá para diminuir? Erickan deu lindo drible ali no contra-ataque. Olha o Dortmund. Ele errou o passe. Hernandes já roubou a bola do time do Bayern de Munique. Sané. Se botar para correr ali, é perigoso. É muito rápido. Cruzou a bola lá na frente. O time do Dortmund já recupera. Belegan. Achou o Erickan. Tocou ali para o Marcos Reus. Marcos Reus achou ali Scous. Errou o passe. O Pumaceno roubou. Tocou a bola de novo para o time do Dortmund. Scous está lá o Rolland impedido. Preferiu dar o toque para trás mesmo. Goretzza. Contra-ataque perigoso. É a chance de matar o jogo agora. Goretzza. 4 do Dortmund contra 3 do Bayern de Munique. Achou o Gnabry. Está impedido. 90 minutos. 1 minuto de atésimo. O jogo vai acabar agora. Gostaram do vídeo? Deixa o like, compartilha, se inscrevam. E termina o jogo. O Bayern ficou de 5. O Dortmund de 2. Lewandowski marcou 3. Até a próxima. Tchau e fui.